Eu sou Jorge Bini, que represento a Rede Nossa São Paulo, que tem o programa Cidades Sustentáveis. O que eu vou conversar hoje com os prefeitos da Fencespe é colocar um pouco a importância e a oportunidade que os prefeitos têm nesse momento, e praticamente os candidatos, principalmente a prefeitos e vereadores, de assumir um programa que esteja sintonizado com essa demanda mundial por um modelo de desenvolvimento mais sustentável. Esse modelo de desenvolvimento mais sustentável está sendo discutido em todos os locais. Por exemplo, o ano que vem vai ter a Rio Mais 20, cujo tema central é desenvolvimento sustentável. E para o Brasil, o Brasil tem uma grande oportunidade de ser um dos líderes da construção desse novo modelo de desenvolvimento sustentável. E nós entendemos que esse modelo de desenvolvimento sustentável tem uma ligação muito grande e a gente criar cidades mais sustentáveis. Então, o que nós vamos estar oferecendo é um pouco conversando sobre esse contexto favorável ao Brasil, que pode ser aproveitado, mas que para ele conseguir exercer esse papel de liderança, é preciso que a gente melhore o tipo de gestão, que elas estejam voltadas nesse rumo de criar um modelo de desenvolvimento sustentável. E o programa visa um pouco isso, ele oferece, ele estimula e oferece algumas ferramentas para que os candidatos se comprometam com essa agenda e ao mesmo tempo que as organizações sociais também conheçam e cobrem os seus candidatos, quer dizer, um alinhamento muito maior com uma agenda dessa. Na verdade, o nosso programa é um deles. A gente está oferecendo como uma possibilidade, uma coisa que vai facilitar, inclusive, a discussão sobre esse tema e, principalmente, a gente coloca metas e indicadores para que esses sonhos aconteçam. E é isso que eu vou estar conversando com os prefeitos hoje, para que futuramente todo mundo comece a adotar agendas mais propositivas e sintonizadas com a demanda mundial para a gente aproveitar melhor essas oportunidades e fazer realmente das cidades brasileiras cidades muito mais sustentáveis e voltadas para as pessoas.